Tens tempo para fazer o que queres? Hoje, dia 1 de maio, homenageamos uma das lutas e conquistas do século passado. A redução do horário de trabalho pago para as 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Foi uma luta árdua e uma grande conquista. Um dos modos usados eram os 3-8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para se fazer o que se quiser. Mas tu tens realmente 8 horas no resto do teu dia para fazeres o que queres? Entre idas e vindas do trabalho, tarefas domésticas, refeições e coisas para tratar, quanto tempo do teu dia te sobra para fazeres o que tu queres? Passados 100 anos da fabulosa conquista das 8 horas e acompanhando a tremenda evolução tecnológica que vivemos, é tempo. É tempo de lutar por uma nova redução do horário de trabalho pago e pelo direito ao tempo livre de todas e de todos nós. O LIVRE defende que cheguemos a 2030, com horário máximo semanal de 30 horas, a nível europeu. Seja através da semana dos 4 dias ou as 6 horas de trabalho diárias, é importante avançar com esta alteração gradual. Até porque esta redução do horário de trabalho não é apenas um direito de todas e todos nós. É também uma ferramenta. Uma ferramenta essencial para a transição que temos de assegurar nesta década. É essencial para uma transição ecológica, porque teremos mais tempo para fazermos escolhas sustentáveis. É essencial para uma transição justa, porque o emprego, o rendimento e o tempo estarão mais bem distribuídos. Especialmente numa altura em que se prevê alterações dramáticas no mundo do trabalho à custa da automação. E é essencial no combate à desigualdade e para o equilíbrio das famílias. É essencial para o aprofundamento democrático, porque o tempo e a disponibilidade são fulcrais para uma participação cidadã. E é essencial para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental, tão relevantes neste futuro pós-pandemia. Nós não nos podemos esquecer que o tempo é um direito e é um bem comum precioso. Nós temos de o recuperar. Junta-te à luta pelas 30 horas semanais. Recupera o teu tempo.